Olá Amigo Pecuarista de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso programa Amigo Pecuarista e no programa de hoje eu quero apresentar para você de todo o Brasil a nossa nova contratada aqui da Champion, a Luzilene, que a partir de agora também vai fazer o programa Amigo Pecuarista. Luzilene, é um prazer muito grande ter você aqui, viu? Muito obrigada Roger, o prazer é meu, a oportunidade, agradeço a todos vocês, é um prazer estar aqui na Champion, trabalhando com vocês e falando com você, nosso amigo Pecuarista. É isso mesmo, é bom né, trabalhar, que está gostando já não? Estou, estou gostando muito, estou muito satisfeita com toda a equipe aqui da Champion. E é bom também a gente vender os produtos da Champion, D-Fly, D-Fly S3. D-Fly S3, por exemplo, D-Fly S3 controla o carrapato sem manejo, sem resíduo, sem carência, três meses de uso do D-Fly S3 até 80% de redução do carrapato. O produto começa a agir no primeiro dia, já no primeiro dia, o produto já começa a fazer aquilo que ele tem que fazer, que é matar as larvas do carrapato, 95% dos carrapatos são larvas, e esterilizar as fêmeas adultas do carrapato também. Começa a agir hoje, ele já começa a agir, já nas primeiras semanas você já começa a ver a fêmea do carrapato meio amarelada, meio doente, três meses até 80% de redução do carrapato, os banhos até 50% menos banhos, quer dizer, não tem que ficar fechando os animais todo dia, imagina. Tem gente, D-Fly S3, que fecha o gado uma vez por semana para jogar o inseticida, inseticida que deixa resíduo, que tem o problema da resistência, então não vai resolver o problema do carrapato na fazenda. Com o D-Fly S3 não, um grama do produto por dia e aí você já tem o controle do carrapato a partir de três meses, 80% de redução, eu diria até que já é o controle do carrapato. O outro produto que a gente destaca, Luz Helena, eu gostaria até que você já fosse pensando aí na promoção dos dois produtos D-Fly S3, Vermisal, para o amigo ter os dois produtos lá. Vermisal é um concentrado de microminerais, você mistura no sal branco, melhora o sal branco, só sal branco é pouco, eu estou te falando isso toda hora que você vê aqui, né? Sal branco é pouco, né, Luz Helena? É verdade, a gente precisa complementar aí com outro produto, Vermisal, que é o melhor. É claro, sal branco não mineraliza. O que é suplementação? É aquilo que o animal precisa, que o capim não oferece. Como é que o amigo leva o D-Fly S3, o Vermisal hoje? É isso então, vamos lá, a nossa promoção espetacular de hoje. Liga agora nesse telefone que aparece aí na sua tela, você vai comprar 48 tratamentos de D-Fly S3 e vai levar de graça 48 tratamentos de Vermisal. Você ouviu aí o Roger falando sobre as vantagens, os benefícios de todos os produtos, então é uma oportunidade que você tem para levar os dois produtos juntos numa promoção espetacular só agora para você que está me assistindo. Ligue agora, as linhas já estão congestionadas. Pessoal de Minas Gerais, do Sul, ligando bastante. Você de todo o Brasil pode ligar que a gente vai atender e vamos levar o produto até você. Você liga agora e você vai adquirir 48 tratamentos de D-Fly S3 e vai levar de graça 48 tratamentos de Vermisal. E você pode escolher a melhor forma de pagamento. A gente dá as opções para você. Temos aí o cartão de crédito que você pode dividir em até 10 vezes, ou você pode pagar pelo boleto bancário, ou também você pode pagar à vista. E à vista você tem 10% de desconto. É uma oferta muito boa para você que está me assistindo. Ligue agora e a gente vai entregar o produto aí na sua casa. É muito fácil, é muito simples. Você liga, adquire os melhores produtos e a Champ eu levo aí para você. É bom ou não é essa oferta, Roger? Olha, eu gostei demais, Luzirene. Achei bacana. O amigo compra o D-Fly S3, 3 baldes de D-Fly S3, 48 tratamentos. Ganha o Vermisal para 48 animais. Tem desconto para pagamento à vista, é? Tem um desconto especial, gente. Pagamento à vista, 10% de desconto. É especial para você que vai ligar agora e adquirir 48 tratamentos de D-Fly S3 e vai levar de graça 48 tratamentos de Vermisal. É excelente no tratamento aí do seu gado. Uso Vermisal, uso de Fly, é melhor, é mais barato e cá para nós, né? Aliás, eu estou recebendo a informação aqui, congestionou. Eu não sei se é porque você é novata que... Aí a turma está ligando, Luzirene, ó. Continua ligando, gente. Realmente as linhas estão congestionadas, mas vai tentando aí que você vai conseguir falar com um de nossos atendentes. Nós temos vários atendentes aqui, estão aguardando a sua ligação. Tenta se você não conseguir novamente e você vai adquirir aí nessa promoção espetacular 48 tratamentos de D-Fly S3 e você leva de graça mais 48 tratamentos de Vermisal. É a promoção maravilhosa que a Champion faz para você agora nesse momento. É por isso que as linhas estão congestionadas, Roger. Essa promoção é imperdível. É, tem que ligar, meu amigo. Vai lá e liga do seu interesse. Não é não? Você fica lá, ai meu Deus, a crise, a crise, mas você não vai cuidar do gado. É claro que a crise se instala. Porque aquela história que a gente sempre fala aqui, ó. Da porteira para fora é mercado, meu amigo. O mercado é soberano. Mas da porteira para dentro manda você. O gado vai ter a doença que você permitir. Vai ter a quantidade de carrapato, de mosca e de verme que você permitir. Quem manda, afinal de contas, é você. E cá para nós também, por causa de crise. Ô, Luzelene, você mesmo, por causa de crise você vai deixar de organizar a sua vida? Não, não vou mais cuidar da saúde porque estamos na crise, não é por aí, né? Não, a gente tem que fazer um planejamento e aproveitar a oportunidade. Porque com esses produtos da Champion que a gente está falando para você agora, tanto o Vermisal quanto o de Fly S3, não tem manejo, não tem resistência, não tem resíduo. Então você aproveita essa oportunidade, adquire os 48 tratamentos de Fly S3, vai ganhar mais os 48 tratamentos de Vermisal. É um pacote muito bom para você, imperdível. E não vai ser a crise que vai fazer você perder essa importante oportunidade agora de economia. Porque com esses produtos você tem um excelente custo-benefício, gente. Você pode escolher a melhor forma de pagamento. Temos o cartão de crédito, a gente divide até 10 vezes para você. Temos a opção do boleto ou pagamento à vista. Está na crise? Gente, à vista, eu te dou 10% de desconto. Vai, liga agora e a gente entrega o produto para você na sua casa com frete gratuito. Quer melhor que isso, Roger? Ah, melhor que isso só dinheiro achado. Em calçada alta ainda. Liga, Mami, pega o telefone, liga para a gente, compra o de Fly S3, ganha o Vermisal. Luzilene, brigadão pela participação, ok? Obrigada por estar aqui participando com vocês. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo aí, amigo pecuarista. É isso. Champion, quem usa, recomenda. Olá, estamos de volta com o nosso programa Amigo Pecuarista. E hoje eu quero falar com vocês sobre carrapatos. O seu rebanho sofre com esse problema? Numa infestação com 100 carrapatos, o animal pode perder até 50 quilos por ano e 900 ml de leite por dia. Evite esse prejuízo, gente. Use de Fly S3. De Fly S3 é um produto registrado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Evita o manejo, você adiciona o produto ali no coxo, misturado ao sal ou à ração. O produto não tem resistência e não deixa resíduo. Aproveite a nossa promoção de hoje e adquira o seu De Fly S3. São 16 tratamentos de Fly S3 e você leva de graça esse kit churrasco. Gente, uma promoção maravilhosa, imperdível para você clicar agora nesse telefone que aparece aí na sua tela. 16 tratamentos de Fly S3 e você ganha esse kit churrasco. Se você não quiser o kit churrasco, você pode trocar. O nosso atendente vai dar as opções aí para você e você escolhe o que for melhor para você. A forma de pagamento, nós te damos as opções. Cartão de crédito, boleto bancário ou pagamento à vista. É muito bom, gente. Essa promoção é imperdível. Ligue agora e leve 16 tratamentos de Fly S3 e ganhe esse kit churrasco. O frete é gratuito. Você recebe o produto aí na sua casa sem pagar o frete. É uma promoção espetacular que a Champion faz para você. Com o De Fly S3, o seu rebanho está bem tratado. Ele está protegido dos carrapatos, gente. Evita o manejo, você não tem resíduo do produto, não tem resistência. É muito fácil, excelente custo-benefício para você tratar o seu gado aí contra carrapatos. De Fly S3 é um produto Champion. Champion, quem usa, recomenda. Olá, estamos de volta com o nosso programa Amigo Pecuarista. E hoje eu tenho uma promoção imperdível para você. 32 tratamentos de Fly S3 e você ganha essa linda sela de passeio. Você tem a opção da sela americana ou da sela australiana, nas cores preta ou marrom. Ligue agora e garanta já o seu produto. 32 tratamentos de Fly S3 e você ganha essa sela de passeio. Você tem a opção de pagar à vista, você pode pagar no boleto ou no cartão de crédito. E dividimos em até 10 vezes para você. É isso mesmo. À vista você tem um desconto especial. 10% de desconto à vista. É uma excelente promoção para você que vai ligar agora. Esse número está aparecendo aí na sua tela. Ligue para a gente e garanta os seus 32 tratamentos de Fly S3 e leve essa linda sela de passeio de brinde. O frete é gratuito. Entregamos aí na sua casa. Entregamos aí para você. E você leva os 32 tratamentos de Fly S3 e ganha essa linda sela de passeio. Aproveite agora essa grande promoção que só a Champion faz para você. E você sabe para que serve o Fly S3? O Fly S3 é um larvicida muito eficiente no combate a carrapatos. Você tem esse problema aí com o seu rebanho? Você sabe que em uma infestação de 100 carrapatos, o gado perde até 50 kg por ano e 900 ml de leite por dia. É um prejuízo que você pode evitar usando o Fly S3. Com o Fly S3 você adiciona o produto direto no coxo junto com o sal ou com a ração. Você evita manejo. Você não tem resíduos com produto e nem resistência. O de Fly S3 é registrado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Use de Fly S3 e elimine o carrapato do seu rebanho. E vamos à promoção de hoje. 32 tratamentos de Fly S3 e você ganha essa linda sela de passeio. Você pode escolher nas cores preta ou marrom, ou a sela americana ou a sela australiana. É uma grande promoção para você. 32 tratamentos de Fly S3 e ganha de brinde essa sela de passeio. Você pode escolher a forma de pagamento melhor para você. Temos a opção do boleto, temos a opção do cartão de crédito e a opção do pagamento à vista. No pagamento à vista você ganha 10% de desconto. No cartão de crédito você pode dividir em até 10 vezes. Gente, ligue agora nesse telefone que aparece aí na sua tela e nós vamos entregar para você os 32 tratamentos de Fly S3. E essa linda sela de passeio a gente entrega na sua casa. O frete é gratuito. Isso mesmo, amigo. Você vai receber o produto aí na sua casa, no conforto do seu lar. Tudo muito bem organizado para você. Os 32 tratamentos de Fly S3 e essa linda sela de passeio. que você pode escolher nas cores preta ou marrom e o modelo americano ou o modelo australiano. Gente, de Fly S3 é um excelente produto. Não deixa resíduo, não tem resistência. Você não precisa fazer o manejo. Adiciona o produto ali junto com o sal ou com a ração. O animal come direto no coxo. É um excelente produto. Tem um excelente custo-benefício para você. Evite os prejuízos. Use de Fly S3. De Fly S3 é um produto Champion. E Champion, quem usa, recomenda. Olá! Estamos de volta com o nosso programa Amigo Pecuarista. Gente, hoje é uma excelente oportunidade para você comprar de Fly S3. De Fly S3 é o melhor no combate a carrapatos. Com o de Fly S3 você evita manejo. O gado chega a perder até 5 kg por manejo. O de Fly S3 você adiciona no coxo, junto com o sal ou com a ração. É muito fácil, é muito simples. O produto não deixa resíduo, não tem resistência, não tem carência. É muito prático para você. É a melhor forma de você tratar o seu gado contra carrapatos. O de Fly S3 é registrado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Como adquirir o de Fly S3? Promoção imperdível para você agora. Compre 100 tratamentos de Fly S3 e leva de graça. 100 tratamentos de vermesal. Gente, é uma promoção magnífica. Você liga agora nesse telefone que está aí na nossa tela e leva 100 tratamentos de Fly S3 e ganha mais 100 tratamentos de vermesal. É maravilhosa a promoção. Você pode escolher a melhor forma de pagamento para você. Damos a opção do boleto bancário, do cartão de crédito ou do pagamento à vista. Se você for pagar à vista, você ainda tem 10% de desconto. E para você que ligar agora, você vai levar 100 tratamentos de Fly S3 e vai ganhar mais 100 tratamentos de vermesal. O frete é gratuito, gente. Nós entregamos aí para você. Não cobramos o frete. Você recebe na sua casa o melhor produto contra carrapatos, o de Fly S3. Você compra agora 100 tratamentos de Fly S3 e ganha mais 100 tratamentos de vermesal. O vermesal é um vermífugo da Champion, que é maravilhoso aí no tratamento contra verminoses. Aproveite agora essa fantástica promoção. Ligue agora para a gente e garanta já o seu pacote especial dessa promoção. 100 tratamentos de Fly S3 e você ganha 100 tratamentos de vermesal. E aí você está assistindo o programa e me pergunta. Luzilene, mas eu tenho mais que 100 animais. A promoção são 100 tratamentos. Como que eu vou fazer? Liga para a gente se você tem mais animais, tem menos animais. O nosso atendente vai adequar a promoção para você. É uma excelente oportunidade você usar o de Fly S3 e o vermesal da Champion. São produtos que vão ajudar na qualidade do seu rebanho. O de Fly S3 é o melhor produto no tratamento contra carrapatos. Você sabe que numa infestação aí de 100 carrapatos, o animal perde até 50 quilos por ano e perde 900 ml de leite por dia. Evite esse prejuízo, gente. Vamos usar de Fly S3. Você compra 100 tratamentos de Fly S3 e leva mais 100 tratamentos de vermesal. Que promoção é essa, gente? É fantástica. Ligue agora nesse número que aparece aí na sua tela. Você compra 100 tratamentos de Fly S3 e leva mais 100 tratamentos de vermesal. Você tem a opção de pagar no boleto bancário, no cartão de crédito ou também no pagamento à vista. No pagamento à vista você tem 10% de desconto. E o melhor de tudo, o frete é gratuito. Gente, essa promoção é para você que está me assistindo agora. Ligue nesse telefone que está aí na sua tela. Compre 100 tratamentos de Fly S3 e leve mais 100 tratamentos de vermesal. Champion, quem usa, recomenda. Voltamos com o nosso programa Amigo Pecuarista. Eu sou Luzelene Almeida e quero falar com você hoje sobre Fly. Você conhece o Fly? Fly é um produto do grupo dos IGRs. Inibidores de crescimento de insetos. Com o de Fly você vai interromper o ciclo reprodutivo das moscas nas fezes dos bovinos. Então é muito simples usar de Fly. Você coloca ele direto no coxo com sal ou com a ração. E o animal vai consumir o alimento e fazer o tratamento. Quer comprar de Fly? Confira a nossa promoção de hoje. Você compra 272 tratamentos de de Fly e ganha uma cela de passeio. É isso mesmo. Uma mega promoção para você que está me assistindo. Ligue agora neste telefone que aparece aí na sua tela. 272 tratamentos de de Fly e você ganha essa linda cela de passeio. E você pode escolher o modelo melhor para você. Temos o modelo americano e o modelo australiano. E você pode escolher também a cor. Nas cores preta ou marrom. Gente, é uma promoção muito boa para você. Ligue agora e compre 272 tratamentos de de Fly e você ganha essa cela de passeio. E você pode escolher a melhor forma de pagamento. Temos como opção o cartão de crédito que você pode dividir em até 10 vezes. O boleto bancário ou o pagamento à vista que você tem um desconto de 10%. É um bom desconto para você levar os 272 tratamentos de de Fly e ganhar esse brinde aí, a cela de passeio. E quando você comprar esses produtos, eles vão chegar na sua casa gratuitamente. É isso mesmo, gente. O frete é grátis. Você não paga pelo transporte do produto que vai chegar aí na sua casa. Ligue agora e compre 272 tratamentos de de Fly e você ganha essa cela de passeio e entregue na sua casa com frete gratuito. O de Fly é excelente no tratamento contra a mosca dos chifres. Ele é um larvicida que age diretamente no controle das larvas que estão ali nas fezes do bovino. O de Fly é muito fácil de usar. É um produto que você pode colocar diretamente no coxo, misturado com sal ou com ração. Uma barrica de de Fly de 6 kg trata 272 animais por ano. Cada animal vai consumir apenas 60mg de de Fly por dia. É um tratamento contínuo. Gente, o de Fly é um produto registrado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É excelente no tratamento contra a mosca dos chifres. A mosca dos chifres dá um prejuízo enorme aí para você. Ela maltrata o seu rebanho, você diminui a fertilidade, você diminui a produção leiteira. Gente, liga aqui na Champ, eu estou esperando a sua ligação. Estamos aqui aguardando você de todo o Brasil para adquirir o seu tratamento com de Fly. E por que que de Fly é bom? De Fly é fácil, de Fly é muito fácil de usar. Você não precisa fazer manejo com rebanho, não é um produto tóxico. O de Fly não deixa resíduo e não tem carência. Você trata o animal com de Fly e já pode levar para o abate, já pode comercializar, consumir a carne, consumir o leite. É muito fácil, é muito tranquilo para você. É lucro e economia na certa. De Fly é um produto Champion. E Champion, quem usa, recomenda. Estamos de volta com o nosso programa Amigo Pecuarista. Eu sou Luzilene Almeida e quero falar com você hoje sobre verminose. Você tem problema de verminose aí no seu rebanho? Você sabe que o animal quando está com verminose chega a perder de 40 a 70 quilos por ano. E reduz a produção de leite de 40 a 60%. É muito prejuízo, não é? Evite esses prejuízos com Verme Sal. Verme Sal é um produto Champion. Ele está registrado como medicamento há quase 60 anos. E ele combate os vermes gastrointestinais. Você quer adquirir o Verme Sal? Ouça agora a nossa promoção. Você compra 100 tratamentos de Verme Sal e ganha um kit churrasco. É isso mesmo, gente. Você compra agora, 100 tratamentos de Verme Sal e ganha um kit churrasco. Você tem a opção de pagamento no cartão de crédito que a gente divide para você em até 10 vezes. Ou no boleto bancário ou no pagamento à vista, que você tem 10% de desconto. É isso mesmo, gente. À vista você tem 10% de desconto. E no cartão de crédito a gente divide em até 10 vezes. Compre agora 100 tratamentos de Verme Sal e ganhe esse kit churrasco. Se você quiser outro brinde, você fala aí com o nosso atendente. E ele vai te dar as diversas opções de brinde para você escolher o que for melhor para você. A gente vai entregar todos os produtos aí na sua casa com frete gratuito. Isso mesmo, o frete é de graça. Ligue agora e compre 100 tratamentos de Verme Sal e ganhe um kit churrasco. Por que Verme Sal, gente? Por que utilizar Verme Sal? Aí você fala assim, Luzlene, mas eu já uso o sal branco aqui com o meu rebanho. E eu vou te explicar que o sal branco não é suficiente. Você precisa complementar com microminerais. E o Verme Sal é composto de microminerais como selênio, zinco, iodo, ferro, cobalto. É muito importante para estar tratando o seu animal. E o melhor de tudo, além da ação mineralizante, além do antianêmico, Verme Sal é um vermífugo que vai combater os vermes gastrointestinais aí do seu rebanho. Gente, é um excelente produto e você não pode perder essa incrível oferta. Ligue agora e você compra 100 tratamentos de Verme Sal e ganha esse kit churrasco. É uma oferta imperdível. Você que está aí me assistindo, em todo o Brasil, você pode ligar que a Champion vai entregar aí para você na sua casa. O frete é gratuito. É uma promoção imperdível para você. Ligue agora neste telefone que aparece aí na sua tela. Compre 100 tratamentos de Verme Sal e você ganha esse kit churrasco. O Verme Sal é muito fácil de utilizar. Você não precisa fazer manejo para combater a verminose. O produto é adicionado direto no coxo. Você mistura Verme Sal com sal branco e o animal vai fazer um tratamento diário. São apenas 275 miligramas por dia de Verme Sal. Verme Sal é um produto Champion. Champion, quem usa, recomenda. Estamos de volta com o nosso programa Amigo Pecuarista. Eu sou a Luzilene Almeida e quero conversar com você. Você utiliza sal branco aí para alimentar o seu gado, não é verdade? Mas você sabia que só o sal branco é muito pouco, é insuficiente para tratar o seu animal? Por isso eu venho te apresentar o Verme Sal. Verme Sal, além de ser um medicamento vermífugo, utilizado no tratamento contra vermes gastrointestinais, Verme Sal tem ação mineralizante e antianêmico. Por quê? Porque Verme Sal é um composto de microminerais. Ele vai suprir as necessidades do seu rebanho. Vamos adquirir o Verme Sal? É muito fácil. A promoção de hoje de Verme Sal, você compra 150 tratamentos e ganha esse chapéu para a lana. Gente, é uma promoção muito boa. Para você que está me assistindo agora, ligue nesse telefone aí na sua tela, compre 150 tratamentos de Verme Sal e ganhe um chapéu para a lana. Você pode escolher a forma de pagamento, como cartão de crédito, que a gente divide para você em até 10 vezes, ou você pode pagar no boleto bancário, ou ainda, pagamento à vista, você tem 10% de desconto. É uma excelente promoção para você. Ligue agora e adquira já 150 tratamentos de Verme Sal e ganhe um chapéu para a lana. O frete é gratuito. A gente entrega para você aí na sua casa e você não paga nada pelo frete. Compre 150 tratamentos de Verme Sal e ganhe um chapéu para a lana. Esse produto é champion, é um produto muito bom. E por que você vai utilizar Verme Sal? Verme Sal é um vermífago que está registrado há quase 60 anos como medicamento no tratamento contra vermes gastrointestinais. É muito fácil, você põe direto no coxo, você evita de fazer manejo com o gado, aí você já evita o prejuízo de 5 quilos por manejo que o animal perde. É muito tranquilo. E você adquire agora na nossa promoção, olha aí na tela, 150 tratamentos de Verme Sal e você ganha um chapéu para a lana. Gente, a promoção é muito boa. Ligue agora, você que está me assistindo aí em todo o Brasil. É uma promoção fantástica. 150 tratamentos de Verme Sal e você ganha um chapéu para a lana. Nas opções de pagamento, você tem o boleto bancário, o cartão de crédito divide em até 10 vezes, ou o pagamento à vista, você tem 10% de desconto. Muito bom esse produto, essa promoção é excelente. 150 tratamentos de Verme Sal e você ganha um chapéu para a lana. Muito fácil para você, muito prático. Ligue agora. Você sabe que o sal branco não supre totalmente as necessidades do animal. Por isso, você pode complementar com o Verme Sal, que ele tem ação mineralizante e também ele é um antianêmico, porque ele é um composto de microminerais. Além disso, o Verme Sal é um vermífugo. Gente, é um produto completo que você vai estar tratando o seu rebanho diariamente. Ele vai consumir 275 miligramas misturado ali com sal branco direto no coxo. Verme Sal é um excelente produto. Verme Sal é Champion. E Champion, quem usa, recomenda. Olá, estamos de volta com o nosso programa Amigo Pecuarista. Eu sou a Luzilene Almeida e hoje eu venho falar com vocês sobre Verme Sal. Você conhece o Verme Sal? O Verme Sal é um vermífugo que está registrado como medicamento há quase 60 anos. É utilizado no tratamento contra vermes gastrointestinais. O Verme Sal tem ação mineralizante e é antianêmico. Ele é um concentrado composto de microminerais, ferro, iodo, zinco, selênio. E é utilizado no tratamento contra vermes. E vamos à promoção de hoje. Hoje você leva 300 tratamentos de Verme Sal e ganha mais 100. É isso mesmo. Você vai levar 400 tratamentos de Verme Sal e pagar por 300 tratamentos. Compre 300 tratamentos de Verme Sal e leve de graça mais 100 tratamentos. Gente, é uma excelente promoção para você que vai ligar agora nesse número que aparece aí na sua tela. Você pode escolher a melhor forma de pagamento para você. Nós temos a opção de boleto bancário, pagamento à vista ou no cartão de crédito. No pagamento à vista você tem 10% de desconto. Mas se você preferir o cartão de crédito, você pode dividir em até 10 vezes. Gente, ligue agora nesse telefone e leve 400 tratamentos de Verme Sal e pague apenas 300 tratamentos de Verme Sal. Promoção imperdível para você de todo o Brasil que está me assistindo agora. Ligue aí nesse telefone, peça 300 tratamentos de Verme Sal e leve de graça mais 100 tratamentos. É uma promoção espetacular para você que está me assistindo aí agora. Repetindo que você tem a opção de pagamento à vista com 10% de desconto no boleto bancário ou no cartão de crédito. E você pode dividir em até 10 vezes. É isso mesmo, use Verme Sal, ele é um vermífago, é um medicamento registrado há quase 60 anos. Você compra 300 tratamentos de Verme Sal e leva de graça mais 100 tratamentos. É isso mesmo, excelente promoção para você ligar agora nesse telefone que está aí na sua tela. Você compra 300 tratamentos de Verme Sal e leva de graça mais 100 tratamentos. Gente, vocês entenderam o que é essa promoção? Vocês vão comprar 300 tratamentos e vai levar mais 100 tratamentos de graça. No total aí você tem 400 tratamentos pagando apenas por 300. É uma promoção maravilhosa para você ligar aí agora e você pode escolher a melhor forma de pagamento. Você tem a opção do boleto bancário, do cartão de crédito ou do pagamento à vista. E aí você me pergunta, Luzilene, mas eu preciso de mais tratamentos. Eu não quero só 300 tratamentos e levar só os outros 100 tratamentos de graça. Eu não quero só para 400 animais. Eu preciso para mais animais. O que eu vou fazer? E eu vou falar para você. Você liga aqui e o nosso atendente vai adequar a promoção à sua necessidade. Ligue agora e fale com o nosso atendente. Fala para ele a sua necessidade. E ele vai atender você da melhor forma que for para tratar o seu rebanho aí com vermissal. É uma promoção maravilhosa para você que está me assistindo agora. Aproveite agora 300 tratamentos de vermissal e você ganha mais 100 tratamentos de vermissal. Promoção fantástica para você que está me assistindo. Ligue agora, você que está em todo o Brasil. 300 tratamentos de vermissal e você ganha mais 100 tratamentos. A opção de pagamento, nós temos o boleto bancário, nós temos o cartão de crédito e o pagamento à vista. Se você for pagar no cartão de crédito, você pode dividir em até 10 vezes. Mas se você preferir pagar à vista, você tem 10% de desconto. E o melhor, a Champion entrega aí para você na sua casa com frete gratuito. Gente, você vai levar 400 tratamentos de vermissal e vai pagar apenas 300 tratamentos. É uma excelente promoção para você. Ligue agora nesse telefone que aparece aí na sua tela. O vermissal é um produto Champion. E Champion, quem usa, recomenda. Voltamos com o nosso programa Amigo Pecuarista. Eu sou Luzilene Almeida e venho falar com você hoje sobre vermissal. Vermissal é um vermífugo registrado há quase 60 anos como medicamento utilizado no tratamento contra vermes gastrointestinais. Vermissal é um produto que tem ação mineralizante e também é antianêmico. Ele é um composto de microminerais como ferro, zinco, cobre, iodo e selênio, que supre a carência do animal. E na promoção de hoje você compra 200 tratamentos de vermissal e leva de graça essa linda cela de passeio. Que você tem a opção preta ou marrom ou você pode escolher o modelo americano ou australiano. É uma promoção maravilhosa para você. 200 tratamentos de vermissal e você ganha essa cela de passeio de brinde. Você tem a opção de pagamento no boleto bancário, no cartão de crédito ou pagamento à vista. No cartão de crédito você pode dividir em até 10 vezes. E já no pagamento à vista você tem 10% de desconto. Gente, é uma promoção muito boa para você que está me assistindo. Ligue agora nesse telefone que está aí na sua tela. Compre 200 tratamentos de vermissal e leva de brinde essa linda cela de passeio que a gente tem nos modelos americano ou australiano. Nas opções da cor preta ou na cor marrom. Ligue agora e você escolhe a melhor forma de pagamento. Temos o cartão de crédito que você pode dividir em até 10 vezes. Ou o boleto bancário ou no pagamento à vista você tem 10% de desconto no pagamento à vista. O frete é gratuito. A gente entrega aí o produto na sua casa e você não paga nada pelo frete. Aproveite agora essa promoção maravilhosa. Produto Vermissal. O Vermissal é um produto registrado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É o melhor produto, tem um excelente custo-benefício. Você evita o manejo. O produto é adicionado no sal branco, direto no coxo. Uma barrica de 10 kg de Vermissal trata 100 cabeças de gado por ano. É isso mesmo. Cada animal irá consumir 275 mg de Vermissal por dia. Gente, o produto é muito bom. Ele tem ação mineralizante, é antianêmico, é vermífago. Você vai ter o seu animal aí bem tratado contra verminoses gastrointestinais. E hoje você pode comprar 200 tratamentos de Vermissal e levar de brinde essa linda cela de passeio que você tem no modelo americano ou australiano, nas cores marrom ou preta. É isso mesmo, gente. A nossa promoção, agora você liga e compra 200 tratamentos de Vermissal e você leva essa linda cela de passeio. Você tem a opção de pagamento no boleto bancário, no cartão de crédito que pode dividir em até 10 vezes ou no pagamento à vista que você tem 10% de desconto. É uma promoção fantástica para você ligar agora. Você em todo o Brasil que está assistindo o nosso programa, amigo pecuarista, ligue agora e peça os seus 200 tratamentos de Vermissal e ganha de brinde essa cela de passeio. Caso você não queira a cela, você fala com o nosso atendente e ele vai te dar outras opções de brinde. O importante é que você vai levar os 200 tratamentos de Vermissal aí na sua casa. O frete é gratuito, você não paga o frete. A Champion entrega para você e você tem a opção de pagamento no cartão de crédito dividido em até 10 vezes, boleto bancário ou pagamento à vista com 10% de desconto. Isso sim é uma fantástica promoção para você. E aí você me pergunta, Luzilene, mas eu quero tratar mais que 200 animais. Como que eu faço? Eu não posso perder a promoção. Você liga agora e o nosso atendente vai adequar a promoção de acordo com a sua necessidade. É isso mesmo, gente. A Champion está aqui para atender você. A gente oferece os melhores produtos. Hoje eu estou falando com você aqui sobre o Vermissal, que é um vermífugo que tem ação mineralizante, é anti-anêmico, excelente custo-benefício, evita o manejo. Vermissal é um produto registrado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Você adquire o Vermissal e o seu gado vai estar tratado contra verminoses gastrointestinais. E vamos à nossa promoção de hoje. Promoção fantástica, espetacular para você. 200 tratamentos de Vermissal e você leva essa linda cela de passeio de brinde. É isso mesmo. Você liga agora nesse telefone que está aí na sua tela e você compra 200 tratamentos de Vermissal e você ganha uma linda cela de passeio. Você tem a opção de pagamento no cartão de crédito. A gente divide para você em até 10 vezes. Ou no boleto bancário ou no pagamento à vista, que você tem 10% de desconto. E o melhor, uma notícia boa para você aí. Vai comprar produto Champion? O frete é gratuito. A gente entrega aí na sua casa e você não paga o frete. Gente, promoção assim a Champion faz para você. Liga agora. Estamos recebendo ligações aqui de todo o Brasil. Esse lote de promoção está acabando. Não perca essa excelente oportunidade. O Vermissal é um produto utilizado direto no coxo. Olha aí nas imagens como que você faz o tratamento com o Vermissal. Você adiciona 275 gramas de Vermissal em um saco de 25 quilos de sal branco. Gente, é muita economia. É praticidade. O produto vai direto aí no coxo misturado com o sal branco. Você sabe que o sal branco não é suficiente para fornecer todos os nutrientes necessários ao animal. Então você usa Vermissal, você faz um complemento aí de microminerais que vai deixar o seu rebanho muito bem tratado, muito bonito. E você vai ter um lucro maior com o seu rebanho bem cuidado. É Vermissal. Vermissal é Champion. E Champion quem usa, recomenda.